A polícia apresentou as duas mulheres acusadas de abandonar a recém-nascida que eu estava falando para morrer em um terreno baldinho. Isso aconteceu em Cascavel. Elas confessaram o crime, mas também fizeram acusações. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Libera aí. A avó do recém-nascido procurou a defensoria pública. Ela e a irmã da acusada de matar o próprio filho não quiseram gravar entrevista, mas prestaram depoimentos à polícia. Ela disse que a filha dela, a princípio, é uma pessoa normal, mas que quando chega nessas situações relacionadas à gravidez, que ela apresenta problemas típicos de depressão. O bebê foi encontrado em um terreno baldio dentro de sacolas plásticas. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a criança com 3 quilos e 44 centímetros nasceu com vida. Logo que a mãe do bebê e a comparsa foram presas, elas alegaram que tentaram pedir ajuda. Liguei no SAMU, liguei no bombeiro primeiro, depois eu liguei no SAMU, a mulher falou que o médico ia falar comigo, e isso se passaram minutos e minutos e minutos, e acabou a p*** da bateria do celular, eu não conseguia mais falar com ninguém. Eu já estava desesperada, eu já estava desesperada. Não é assim sair correndo, entendeu? Pode julgar, pode falar o que quiser, mas ninguém estava na minha pele para saber o que eu estava sentindo, o desespero que eu estava, de não saber o que fazer, entendeu? De como agir, quem chamar, quem socorrer, o que as pessoas iam falar. O corpo de bombeiros colabora com as investigações e aponta que não recebeu nenhum registro relacionado ao caso. De um levantamento das ligações telefônicas nossas, que nós temos todas as ligações, ficam arquivadas nos nossos servidores, até o presente momento não foi encontrada nenhuma ligação. O mototaxista também foi ouvido. Ele disse que atendeu as duas mulheres, mas não sabia o que elas carregavam no pacote. Elas tiveram que deixar a 15ª subdivisão policial, mas permanecem presas em delegacias da região. Agora, o envolvimento do pai do bebê é investigado. Em depoimento, a mãe disse que a criança nasceu no domingo. 23 horas depois, o bebê foi jogado no terreno baldio. A tentativa em acionar o serviço de atendimento móvel de urgência e o corpo de bombeiros não altera o processo. As duas mulheres responderão por infanticídio e devem pegar de 2 a 5 anos de prisão. Por mais que essas pessoas tenham tido, me parece, tentado ligar ao SEAT para um eventual socorro, o que elas fizeram, o que lá no final da conduta, não me parece o mais correto. E esse não parecer o mais correto, isso está tipificado. É uma conduta típica, ou seja, é uma conduta descrita no Código Penal como crime. A polícia recebe várias denúncias sobre suspeitos de terem assassinado a mãe que voltava do casamento da filha durante um assalto aí. Isso após a divulgação do retrato falado do acusado. Policiais da furtos e roubos de veículos estão averiguando 17 denúncias recebidas sobre o suspeito que matou a Viviana Aparecida de Oliveira Silva, 48 anos. Isso aconteceu no último domingo, cruzamento da rua Eduardo Prada com a Avenida Juscelino Kubitschek. Isso na cidade do Céu de Curitiba. As denúncias partiram depois que o delegado Renato Bastos Figueroa divulgou as imagens do retrato falado do suspeito. O delegado também falou com a nossa equipe. Libera aí. Tem algumas denúncias de que o marginal é idêntico ao retrato falado. Porém, isso também não é primordial, vamos dizer assim. Nós trabalhamos com indícios, né? Até mesmo porque o retrato falado tem que ser comprovado com outras provas. Então, trabalhamos com indícios, mas com certeza essas denúncias aí servirão de grande valia para a qualificação de todos os envolvidos. E é o que a gente espera, viu? Não dá para aceitar esse tipo de coisa. O cara chega no sinaleiro, atira na mulher, sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Simplesmente resolveu de atirar. Simplesmente resolveu de matar. Esse era o objetivo. Não era nem levar o carro. Quer dizer, estava lá, podia ter levado o carro. Não, não levou o carro. Simplesmente queria o quê? Queria é matar. E aí meteu uma bala e foi embora. Se você conhecer alguém parecido com esse cara aí, que tiver essa afeição aí, avise a polícia. Passe para a polícia, porque isso é um bandido frio, que mata a data que seria para a moça, para a jovem, que casou, acabou de casar, que seria o dia dos sonhos. Vai ser marcado por quê? Por uma data em que ela perdeu a mãe. Em que a mãe foi assassinada. Depois do casamento, voltando da festa. Ela foi morta. Ah, meu Deus, espero que logo a polícia chegue no autor. Só um buraquinho da bala. Um buraquinho pequenininho. Mas o rombo que causou nessa família é muito grande. A destruição...